E aí pessoal, bota concurseiro na área. Agora a gente vai trabalhar um método lossiquiano para a resolução da equação do segundo grau. É o método lossiquiano. Você perceba o que? Por exemplo, aqui é 2. Só que tem o quê? Você não consegue dividir todo mundo por 2. Então você não se livra. O A é 2. Aqui o A é 3. Então você não vai conseguir simplificar ela. Aí você vai falar, vou fazer Bhaskara. Só que Bhaskara vai levar um tempo bom para você fazer. Então você vai fazer o lossiquiano. O que é o lossiquiano? O lossiquiano é uma missão. O lossiquiano é uma missão. Você vai multiplicar esse 2 para aquele cara lá. Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 vezes 3, 6 igual a zero. Agora você vai chamar o Steering. Eu já fiz um outro vídeo com o Steering. Aí você vai pegar e vai abrir o Steering. X, x. Beleza. Aí você tem que pensar em dois números que multiplicados têm 6 e que somados ou diminuídos têm 1. Porque quando você tem o menos x aqui, ó. Menos x. Aqui quem está escondido é o 1, mano. Aí você vai falar para mim. Pô, então é o 3 e 2. Porque a tabuada do 6 é 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 3 menos 2, 1. Ok. O sinal do termo do meio é o sinal do maior. Esse menos já vai descer aqui. Aí qual o sinal que eu vou botar aqui? Mais. Por que mais? Menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. E se eu somar menos 3, ó. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Aí bateu. Bateu, troca. Então vai dar x igual a 3 para cá e x igual a menos 2 para cá. Só que tem que esse lossiquiano, esse cara que foi lá multiplicando, ele volta dividindo. Ele é uma missão. Ele vai para lá, cumpre a missão e volta dividindo. Então aqui vai dividir por 2, vai dar 3 meios. Não dá para simplificar. Aqui vai dividir por 2, vai dar menos 2 sobre 2, 1. Ou seja, as raízes dessa equação são menos 1 e 3 meios. Essas são as raízes. Beleza? Ok. Agora vamos para outra. A mesma coisa. Vou pegar esse cara aqui e vou cumprir uma missão multiplicando para lá. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 vezes 5, 15, igual a 0. Aí eu chamei para o Stewie. Ó, chamei para o Stewie. Quando eu chamei para o Stewie, eu vou pensar agora em quê? Dois números que multiplicados, multiplicados, deem 15 e que somados ou diminuídos, deem 2. Aí você vai falar, pô, 5 e 3. 5 e 3. Porque 5 vezes 3 dá 15. E 5 menos 3 dá 2. Ok. Agora, vamos lá. O sinal do termo do meio é o sinal do maior. Aí eu fui lá e botei o menos aqui. Aqui vai ter que ficar mais. Por quê? Porque menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15. E menos 5 mais 3 dá menos 2. Beleza. Aí bateu. Bateu, troca. Aqui vai dar x igual a 5 e ali vai dar x igual a menos 3. Só que o lociquiano, ó, método lociquiano, é uma missão. Então, esse 3 que foi pra lá multiplicando pra chamar o Stewing, ele volta dividindo. Ah, então voltou dividindo por 3, voltou dividindo por 3. Então, aqui eu tenho 5 terços. Aqui eu vou ter menos 1. Então, as raízes são menos 1 e 5 terços. Tá ok? Galera, quem gostou, deixa o like aí. Isso aí é muito maneiro, muito maneiro. Eu lembro quando eu aprendi isso. Beleza? Deixa o like e um forte abraço. Até a próxima! E aí